Super Mario, o filme foi um sucesso estrondoso no cinema, mas os críticos estavam nem aí cagaram para o filme, mas os fãs sabem o que é bom de verdade. É, mais ou menos. Pensando nisso, eu resolvi trazer algo diferente que a maioria dos youtubers ou criadores de conteúdo estão trazendo para a plataforma. Legal. Eu resolvi trazer para vocês 20 jogos baseado em filmes de sucesso da Nintendo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Dantas do canal Mais Nerd. Chega de enrolação e bora para o vídeo. 1. Robocop de 1989. É um lixo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é uma bosta. 2. Batman baseado no filme de Tim Burton. O filme é um clássico. Sensacional. Mas o jogo, meu Deus, sai sangue dos olhos, mano. Muito ruim. Número 3. Tubarão. Sim, Tubarão ganhou o jogo. Meu Deus do céu. Ah, quem jogou isso só perdeu tempo. Que lixo. Número 4. Os Caças Fantasma. Outro jogo ruim. Pelo amor de Deus. Nintendo fazia muito jogo ruim nos anos 80. Número 5. Top Gun. Isso, Top Gun ganhou também um jogo. Meu Deus. Número 6. Mais um filme do Steven Spielberg ganhou adaptação. Os Goonies. Meu Deus, lixo. Ruim. Ah. Número 7. Para mim, uma das melhores adaptações. Pocahontas. Número 8, pessoal. Imagina quem ganhou um jogo também pela Nintendo. Fred Grueger. Baseado no primeiro filme de Fred Grueger. Ruim demais. Número 9. Ele também ganhou um jogo, pessoal. Esqueceram de mim. Esqueceram de criar um jogo decente na Nintendo. Macaulay Culkin. Esqueceram de mim. Número 10. O filme é um clássico. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Mais jogos de volta para o futuro. Ganhou também um jogo baseado pela Nintendo. Lixo. Número 11. Se Fred Grueger ganha um jogo, vamos fazer um jogo do Jason. Isso. Jason também ganhou um jogo pela Nintendo. Meu Deus. Muito ruim. Número 12. Aí já começa a melhorar um pouquinho os gráficos. Jurassic Park. Isso. Jurassic Park, mais outro filme do Steven Spielberg. Número 13. Batman Return também ganhou um jogo baseado no filme de Tim Burton. Número 14. Agora sim, começa a melhorar a qualidade com as produções da Disney, ganhando jogos pela Nintendo. Aladdin. Número 15. O Rei Leão. Nossa, eu joguei muito esse, hein? 16. Mowgli. 17. Nossa, eu era viciado nesse jogo, pessoal. Toy Story. 18. Nossa, eu joguei esse muito nos fliperões da vida, hein, pessoal? Super Star Wars. E 19, eu jogava direto. Era viciado nesse jogo, pessoal. Muito viciado. Gostava muito quando eu tinha o meu Nintendo lá. O Máscara. Esses foram os 20 jogos da Nintendo baseado em filmes de sucesso, pessoal. Aí, aliás, pessoal, eu vou deixar o link de todos os jogos aí embaixo na descrição, se vocês tiverem alguma curiosidade. É isso, pessoal. Fiquem com Deus ou no que vocês acreditam. Até a próxima jornada. Tchau. Tchau.